Neste holocausto você conhece ou conheceu Alguém que tem ou teve algum amigo ou amiga que é ou foi pedófilo E que foi protegido por seu amigo ou amiga por ter fama e dinheiro Por ter poder e beleza, por ter riqueza e bens materiais Por ser atleta ou político Por ser muito vivo neste holocausto Por ser muito vivo